E aí mano, e aí rapaz, e aí meu camarada, estou aqui no Riacho Machados, olha o pessoal ali fumando a sua droga Eu estou inconformado com as eleições desse ano O vampiro se despediu a semana passada, e não vai ter mais vampiro no trabalho, agora é Lourivaldo Delfino E aqui, a gente está no local onde era para ter uma obra, e já pedimos para abrir essa via, que interliga Aqui, arquiteto da Nova Antigas, ali ainda está a rua sem nome, que vai da Riacho Machados Do lado de cá, a São Zé do Divino, e a arquiteto da Nova Antigas Aqui é um local onde o GPS se perde, as pessoas se perdem Não acham ali, e aqui é a Riacho Machados O fato é, eu estou muito triste por causa aí de quê? Porque era para estar nesse segundo turno, Pablo Marçal e Ricardo Nunes Eu sou leal e estou apoiando o Ricardo Nunes Mas eu também tenho a minha admiração por Pablo Marçal O fato é, agora nesse segundo turno está Ricardo Nunes e o deputado federal A gente quer mandar esse cara de volta para Brasília Mas isso depende de você, por quê? Olha lá o pessoal fumando a sua droga Se o prefeito, que é deputado federal ganhar, eles vão continuar aqui Aquelas casas, vão continuar lá Essa obra não vai sair mesmo Nós temos a promessa do prefeito, mas eu só acredito agora, vendo o trator E vou falar para você sem medo de ser feliz, pessoal Pessoal, droga Aqui temos um universo de mais de 30 pessoas Que se dizem morador de rua, mas é droga A droga que tanto falam, que tanto faz E que esse deputado federal apoia A descriminalização da droga A desmilitarização da polícia O cara acredita no Hamas E não estou preocupado se ele vai ganhar ou não Eu estou preocupado com você Que anula o seu voto Eu estou preocupado com você Que vai para a praia, que vai para o sítio Que fica em casa e vai deixar Provavelmente esse cidadão ganhar A gente não quer Porque hoje você não tem a opção De anular o seu voto Por quê? Em 1881 Adquirimos o direito a votar O homem e a mulher em 1930 Deus Não está preocupado com esse planeta Está preocupado com você Comigo, com a gente E é nós que temos que melhorar esse mundo Por quê? O planeta é seu O mundo é nosso E por ele ser nosso Eu digo sem medo de ser feliz Todo poder emana do povo Se você acredita nisso Pratique Cidadania Vamos reeleger aí Ricardo Nunes E mandar esse deputado de volta A Brasília E ele fazer o que ele quer lá Por lei Porque por lei Esse pessoal teria que sair daqui Mas essa lei também tem que sair De Brasília Pense nisso, cidadão Pense nisso Porque aqui no Rio Arches Machadas A gente já está abandonado Há pelo menos 15 anos Que eu estou nessa luta Que já vai, no total, mais de 50 anos Todo poder emana do povo A gente é visão Planejamento E queremos resultados Vê o mesmo Pense nem A gente tem a minha E aí